O capítulo 16 é um capítulo muito importante. O último rei mencionado no capítulo 15 é Baasa, que é do reino do norte. Então, só para não fazermos nenhuma confusão. Então, reino do sul, capital, Jerusalém. O reino do norte, capital, Samaria. A capital de Samaria, ou Samaria como capital, vai funcionar a partir de Onri. Eu já estou mencionando algumas vezes, mas ela vai funcionar a partir de Onri, que aparece nesse capítulo aqui. O reino do norte, 19 reis, todos eles foram péssimos. O reino do sul, 19 reis também. Bem, sete deles foram bons reis, e nós já mencionamos Asa no capítulo passado. Mas agora vem uma sequência de reis do norte. Para introduzir, no final do capítulo, Acabe. E aí começa a relação do reino do norte, Acabe, com Elias, que é o profeta. Então, nós vamos ver aqui a história de Elias. É uma introdução, porque Acabe vai aparecer um bom tempo, muitas coisas vão acontecer. E esse trabalho do profeta, essa missão do profeta Elias, vai ser bem estabelecida, perdão, a partir deste próximo capítulo. Bom, são alguns reis que aparecem. Coisas estranhas acontecem com esses reis. O primeiro rei, Baasa, já foi mencionado aqui no capítulo anterior. Então, veio a palavra do Senhor, a Jeú, um profeta, contra Baasa. E as palavras são praticamente as mesmas que foram citadas para outros reis, como Jeroboão e tudo mais. Aías, que ungiu, depois falou contra ele, que o Senhor havia dito, você me abandonou, você seguiu outros deuses. E a conversa é a mesma. Você tem andado no caminho de Jeroboão, verso 2 aqui, tem feito pecar o meu povo de Israel, você tem feito o povo imolar sacrifícios, você tem feito o povo a ter relações com sacerdotes falsos, você tem feito o povo queimar incenso para esses bezerros de ouro, em Betel e em Idã, você tem colocado datas que não tem nada a ver com nenhuma história de Israel, você está fazendo o meu povo se desviar. É muito importante isso. O líder religioso tem uma responsabilidade muito grande aqui. Falar de um rei, mas era o rei que ditava essas coisas. O líder religioso não pode falar de si, das suas vontades. Ele tem que falar da palavra de Deus. O juiz, na Bíblia, já passamos pelo capítulo ou pelo livro dos juízes, o juiz não podia falar dele, tinha que falar de Deus. Ele interpretava a lei de Deus segundo a vontade de Deus, não segundo a sua visão. Hoje a gente tem aí a nossa Constituição, as leis e tudo mais, e depende da interpretação. Alguns textos dependem da interpretação, não são muito claros, e aí tem que usar alguma coisa que já aconteceu, algum evento que já foi consagrado. Então, as leis humanas são falhas, as leis de Deus não são falhas, são claras, bem objetivas. Dez que abarcam todas as situações do ser humano. Meu querido Baza, você foi um homem que perdeu a visão de Deus. Nunca percamos a visão de Deus como o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos estatutos para a vida, o Senhor da família. Hoje há muitos tipos de família. Na realidade, Deus instituiu a família. Ele é o Senhor da família. São os homens, os seres humanos que inventam esses outros tipos de família. É muito importante isso. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. E é difícil isso para algumas pessoas, não é? Muito bem, Bazan morreu, não é? E a história dele está aqui no livro das histórias dos reis de Israel. Isso aqui é mencionado em todos. Bazan, ou Baza, descansou com seus pais, no mesmo lugar, sepultado em Tisna. E lá, seu filho reinou no seu lugar. Também, este filho não foi boa coisa. E lá, filho de Israel, teve um filho de Bazan, aqui é chamado de filho de Israel também, não andou nos caminhos do Senhor. No vigésimo ano, no vigésimo sexto ano de Asa, então Asa vai ser a grande comparação para esses próximos reis. Porque Asa governou bastante tempo, e esses reis que agora aparecem vão governar pouco tempo. Então, estão sempre dentro da governância no reino do sul de Asa, para fazer essa comparação cronológica. Então, no vigésimo sétimo ano de Asa, Elan, filho de Baza, começou a reinar. E reinou por dois anos, pouco tempo. Dentro do tempo de Asa ainda. Simre, seu servo, não era nem seu filho. Agora você vê quebrar toda a questão de descendência. Aliás, Jerobão não era filho de Salomão, era um servo de Salomão. Virou rei de Israel. Seu filho entra ali, depois seu neto entra ali. Agora, Zingre, o servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra Elá. Elá estava em Kisra, bebendo, embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo. E o que aconteceu? Entrou Zingre, ou Zingre, e o feriu e o matou no vigésimo sétimo ano de Asa. Então, foram dois anos que Elá conseguiu dirigir o reinado. Foi um período bastante curto. Agora, entra Zingre, que feriu e reinou em seu lugar. Era um servo. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, o que ele fez? Feriu todos os descendentes de Baza. Todos. O pai de Elá. Todos. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem parentes, nem amigos. Porque alguém poderia praticar uma insurreição contra Zingre. Isso era comum entre as nações. O rei que entra, manda matar todos da outra família, ou pelo menos do sexo masculino, para que não fizesse uma articulação para derrubá-lo. Bom, o povo fica sabendo. E esse reinado de Zingre durou pouco tempo. Só sete dias, diz aqui o capítulo 15, o verso 15 desse capítulo 16. Só sete dias. O povo soube que ele matou a Elá e começou a persegui-lo. Ele fugiu. Fugiu para casa. O verso 20 diz assim. Vendo, 18. Vendo Zingre que a cidade era tomada e eles estavam prontos para matá-lo, porque ele tirou a vida de Elá. O povo já tinha eleito Onri. Agora, Onri, prestem atenção nesse camarada aqui. Já tinham eleito Onri, porque souberam que ele tinha matado Elá. Ele vendo que a cidade estava tomada, verso 18. Então, foi-se ao castelo do rei, da casa do rei, e o queimou. Queimou o castelo e morreu lá dentro. Já que não é meu, não será de mais ninguém. Tolo engano isso. É como alguém mata passionalmente, podemos dizer assim. Ah, foi um assassinato passional. O marido matou a mulher. Muitas mulheres morrem por isso, sofrem por isso. Matou a mulher, porque se não era dele, ela estava com o outro, se separaram. Não vai ser de mais ninguém. Isso é bobagem. Ele vai para a cadeia, vai ser pego algum dia. Não dá para fugir todo o tempo. Infelizmente, a vida desses camaradas é muito curta. Os que estão vivendo do crime, que matam e fogem. Pode tardar, mas a justiça vai pegar esse camarada em algum momento, em alguma distração, em outro delito também. Não é meu, não é de ninguém. Assim, Zilli morreu. O palácio não vai ser meu, não vai ser de Onri, não vai ser de ninguém. Vou queimar tudo e vou morrer junto. É triste, porque a Bíblia só fala dele assim. Queimou sobre si e morreu. Não ganhou nada. Reinou sete dias. Fez tudo errado. Tudo errado. Ele não esperou nada. Ele já quis tirar Elá. Talvez ele ficava olhando para Elá, que foi esse rei, filho de Baza, do reino do norte. Estamos falando do reino do norte. Desculpa. E ficava olhando. Ele bebe, fica se embriagando, fica só em orgias, fica só em festas. Eu, como comandante, comandante dos carros, a metade dos carros, eu vou lá e vou resolver essa situação. Eu não vou deixar mais ele ficar nessa vida de boemia. Nós estamos aqui de um comando para dirigir a nação. E ele resolveu com as suas próprias mãos, da sua própria maneira. Reinou só sete dias. Onde aparece aqui, parece que era um camarada bem forte. Bem forte na sua administração, nas suas articulações. Capítulo, verso 21, aliás. Capítulo não, verso 21, porque o capítulo é o 16, é o mesmo. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade seguia Tibne, que era um outro líder, filho de Ginati, para o fazer rei. E a outra metade, a Onge. Mas a metade que estava patrocinando a eleição de Onge, que também não era parente mais, não tinha mais essa linha de parentesco, não é? No reino do norte, especialmente. E a multidão que apoiava Onge, prevaleceu contra a que seguia Tibne. E Tibne morreu e passou a reinar Onge. Para quem foi Onge ou Onri? Foi pai de Acabe? Foi um rei terrível? Ele ficou 12 anos no poder. 12 anos no poder. E teve problemas seríssimos. Mas ele fez uma coisa que marcaria aí a sua vida. Verso 24. De Sêmer comprou ele o monte de Samaria. Aí Samaria aparecendo agora oficialmente. Eu já mencionei algumas vezes, mas agora aqui está oficialmente. Comprou o monte de Samaria por dois talentos de prata e o fortificou. A cidade que fortificou sobre o monte a chamou de Samaria. Nome que veio de Sêmer, dono do monte. E foi esta a capital do reino do norte. A partir daí oficialmente. Verso triste. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão. Os pecados que ele tinha cometido. Os pecados que ele tinha levado o povo a cometer. Adorar outros deuses com seus ídolos, diz aqui. E depois ele reinou em Acabe. E no seu lugar, o seu filho, aliás, reinou em Samaria. E no seu lugar aparece agora Acabe. Quem foi Acabe? Acabe foi pior que o seu pai. Cada rei parece que era pior que o outro. Vai aparecer um outro rei aqui que foi pior do que Acabe. Mas no reino do sul. Que foi Manassés. Foi um rei terrível. Ele foi o que governou mais tempo. Mas Acabe, neste momento, não faz as coisas direito. Acabe, filho de Onri, começou a reinar Israel no trigésimo ano de Asa. Então percebam. Asa está sendo mantido. A história deixa Asa aqui do lado, que é o reino do sul. Vai trabalhar no outro reino do norte, que há mudanças mais constantes. E o livro de reis tem essa visão. Vai usando um reino para dizer em que tempo daquele reino o outro começou a governar. Para que não perdessem a cronologia. Era muito importante a cronologia. Vamos já já chegar no livro de crônicas. Hoje você vai ver o que é cronologia ali, como o povo gostava. Acabe, então, reinou em Samaria por 22 anos. Em dois anos. Fez Acabe, verso 30. Agora começa. De 30 a 34, que é uma tristeza só. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. Mais do que todos que foram antes dele. Eu não queria ter esse epíteto. Foi pior do que todos os outros. Como se não fosse coisa de somenos importante andar nos pecados de Jeroboão. Lá na adoração de Jeroboão. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios. Foi, serviu a Baal e o adorou. Terrível. Ele fez um altar. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele ficaria em Samaria. Então, em Samaria não tinha um templo para Jeová. Tinha um templo para Baal. E ele agora disse, essa é a nossa adoração. Também fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor. Mais abominações. Então, muitas coisas ruins aconteceram na época de Acabe. Acabe e Jezabel. Jezabel que agora estava com 900 profetas que ela trouxe da sua terra. 450 de Baal, 450 dos postes ídolos, Astarote e outros, estava ensinando uma nova ordem religiosa para o povo. Acabe foi o pior de todos os outros. Por quê? Porque viveu longe do Senhor. Ele não queria saber nada com o Senhor. No próximo capítulo, Acabe recebe a reprimenda de Elias. E Jezabel e Acabe agora começam a perseguir Elias. História bonita. Está reservada para o próximo capítulo. Vamos orar hoje a Deus. Vamos pedir que Deus coloque em nosso coração este senso de alegria em adorá-lo. Não busquemos outros deuses. Dinheiro, prazer, bens materiais. Nada disso. Eu mesmo, a mim mesmo, eu sou Deus. Não. Vamos deixar que Deus dirija a nossa vida. Vamos deixar Deus ser Deus. E vamos ver a diferença de tudo aquilo que acontecerá conosco. Vamos passar por privações, problemas. Claro, neste mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. Vamos orar? Pai bondoso, neste momento de oração, nós queremos te agradecer as bênçãos, as alegrias que temos tido em conhecer a tua palavra todos os dias aqui no programa Revivados, na nossa leitura particular, mas queremos te agradecer também, Senhor, pela compreensão que temos e pela aplicação em nossa vida. Não vai ter nenhum significado se nós não formos Jesus para as pessoas diante dos conhecimentos que estamos tendo aqui. Se não os aplicarmos para as outras pessoas para que conheçam o verdadeiro Deus de Israel, o Deus que conduziu o seu povo e que virá para nos resgatar e nos dar o reino eterno. Nós queremos confiar no Senhor, colocar todas as nossas lutas nas tuas mãos e fazermos em nome de Jesus. Amém. Amém.